A presidência da República Casa Civil subchefia para assuntos jurídicos Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal Título 2º do Inquérito Policial Art. 4º A Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função. Art. 5º Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado, e, de ofício, segunda, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Primeiro o requerimento a que se refere-o no segundo conterá sempre que possível, a a narração do fato, com todas as circunstâncias, b a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer, c a nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência. Segundo do despacho que em deferir o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o chefe de polícia. Terceiro qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Quarto inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Quinto nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Arte sexto logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, e, dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Segunda, apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Terceira, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Quarta, ouvir o ofendido. Vê, ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no capítulo terceiro do título VLL, deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que a EIT tenham ouvido a leitura, sexta, proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acariações, sétima, determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias, oitava, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos óptos sua folha de antecedentes, nona, averiguar a vida. Pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. X, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Arte VII Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Arte VIII Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no capítulo II do título IX deste livro. Arte IX Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Arte X O inquérito deverá terminar no prazo de dez dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de trinta dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Primeiro a autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará otos ao juiz competente. Segundo no relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Terceiro quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos otos, para altire as diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Arte XI Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os otos do inquérito. Arte XII O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra. Arte XIII Incumbirá ainda a autoridade policial, e, fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, segunda, realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público, terceira, cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias, quarta, representar a cerca da prisão preventiva. Arte XIII Nos crimes previstos nos arts 148, 149 e 149 a, no terceiro do art 158 e no art 159 do Decreto-Lei no 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e no art 239 da Lei n 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, o membro do Ministério Público ou o Delegado de Polícia poderá requisitar, de quaisquer órgãos do Poder Público ou de empresas da iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Parágrafo único. Arte XIII Se necessário a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o Delegado de Polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e barra ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Primeiro para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Segundo na hipótese de que trata o caput, o sinal, e, não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei, segunda, deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30, 30, dias, renovável por uma única vez, por igual período, terceira, para períodos superiores àquele de que trata o inciso segundo, será necessária a apresentação de ordem judicial. Terceiro na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72, 72, horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. Quarto não havendo manifestação judicial no prazo de 12, 12, horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e barra ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz.